o pietro o rei dos animais cadê pietro tá criando o que agora pietro? uma lagartixinha uma lagartixa, deixa eu ver se é lagartixa ou é calango? é uma lagartixa é ó pietro não tem medo a gente vai levar pra casa não, vamos soltar ela no lugar bem preservado vamos soltar ela debaixo daquela árvore ali para os carros não passar por cima dela que lá ela vai ter os alimentos o gatinho dela vai ter os insetos, cadê? vamos pra lá pra gente filmar bem legal pietro, o que você tem a dizer da natureza pietro? matar uma lagartixa não sai, você pensa que a lagartixa é pequenininha dá veneno, a grandona aqui dá veneno, essa pequenininha não dá não, porque ela não come inseto, ela come essas frutinhas aqui isso, coloca ela agora na parede, vamos soltar ela na árvore então, então uma grandona aqui ó só que a grandona vai comer a pequenininha não, ela come, ela come não, bora levar ela pra outra árvore, bora? não, bota ela aqui no muro que ela corre, bota ela aqui em cima não pai, bora levar pra outra árvore, a lagartixa pode... então bora pra aquela lá a lagartixa pode... ela come ela, a lagartixa, eu já vi uma lagartixa grande comer uma pequenininha viu que essa daqui é diferenciada daquela pai? é, porque essa é bonitinha né? qual é o nome dela? dá um nome a ela e solta ela aqui na árvore aí galera, de volta para a natureza, selvagem... o nome dela vai ser Pedrita Pietro queria criar ela, olha... não beija ela não viu? bem pequenininha... tão fofinha... que gracinha... o nome dela vai ser Chapéu... tchau Chapéu... cadê ela? tchau... ah ela entrou bem por aqui por dentro, olha que legal, a gente botou ela não acabando nem a massa então foi bom, foi bom, foi bom, foi legal hoje o dia, é isso aí galera, preserve a natureza né? para nós viver sossegado sem pragas de insetos ó pai, é aquela lagartinha que nem tem velhinho só a grandona tem se eu botesse ela perto da grandona, a grandona corria a grandona ficava calhada, só puxava pelos rabos, a da tia tava expulso e ia quebrar a valenda olha pai, só comendo ovelha, isso aqui é bom para mim é isso aí, de como é que diz agora no canal? bora Pietro, finalizando não se deve matar os animais, mesmo os venenosos, nem os ratos, nem os carangueiros, não se deve comer isso só o escorpião que tem feio de diá, que ele molde e a pessoa morre e mata e também pode comer o escorpião para atacar a escuda, não pode matar, porque senão ela morde o pé olha a tamarina, olha que é muito Pietro achei um aqui ó tem muito, olha quanta tamarina, não no chão não, vou pegar aqui uma já peguei o camarino pai já? vem por aqui uau quantas tá cheio tá cheio, bora levar para fazer um suco bora, eu gosto desse bora, isso aí galera, daqui a pouco vocês vão ver o suco de tamarina eu gosto